Nessa edição aqui do Rally dos Sertões, nós vamos ter uma categoria nova de motos, que é a categoria Selfie. E eu fui e conferi lá como que vai funcionar essa categoria nova, que promete um custo inferior e também muita competição. Pessoal do Fox Nitro, já que estamos falando de Rally dos Sertões, vamos falar de uma grande novidade, a categoria Selfie. Que é uma categoria meio estilo raiz, é isso mesmo, Christian? Tudo bem? Tudo bom? É... é... na verdade, o Rally lá atrás tudo começou assim, né? Mas, é claro que com algumas adaptações para hoje. Mas é uma categoria feita para pilotos que vão sem assistência mecânica, né? Absolutamente nenhuma, então tem que fazer tudo na moto. E são obrigados a dormir em barraca. Então não podem pernoitar nem em hotel e nem em motorhome. E o que cada piloto pode levar de equipamento, já que é por conta e risco de cada um? Bom, é... existe um... um checklist, vamos chamar assim, do que o piloto pode levar consigo na estrutura, tá? Fora da estrutura, cada piloto pode levar o que ele quiser, né? O que eu quero dizer é... pode pedir para outras equipes para levarem para ele. Mas dentro da estrutura da Selfie é permitido um par de rodas, um... três pares de pneu, o baú, que é um baú padrão que todos os pilotos vão ter, com os seus pertences pessoais dentro, então ferramentas, lubrificantes, peças, enfim, diversos e a sua barraca de dormir. E é a primeira vez que a Selfie entra como categoria oficial dos sertões, ou seja, você vai ter a premiação, vai ser uma categoria própria dentro das motos. Exatamente. Tem uma premiação própria esse ano, os oito pilotos que vão participar da Selfie esse ano vão estar competindo entre eles. Na verdade é uma subcategoria, porque eles são obrigados também a participar de uma outra categoria que já faz parte do calendário do brasileiro, em relação à pontuação. E bacana que essa categoria, a Selfie, uma categoria nova, acaba atraindo também um público diferente. Por exemplo, aqui um dos participantes dessa edição é o Rafa Pasqualino, que é um fera de milha de imã, de Pikes Peak, e é sua primeira aventura como um off-road, né? Exatamente. Estou contando os dias para essa aventura. Tenho que agradecer o Cris, o A.V. aqui da Bike Box, o pessoal fez um trabalho incrível ajudando a criar essa categoria Selfie, e eu achei que era o momento ideal para ingressar nessa aventura. Por que você escolheu exatamente essa categoria? Além do custo baixo, eu acho muito importante esse lance de resgatar as raízes do rali, sabe? Como era antigamente. Tem duas coisas que eu gosto de fazer, é pilotar e apertar parafuso, então, casou perfeito com a missão dessa Selfie. Bacana. E qual que é o seu objetivo para essa sua primeira incursão aí no mundo de fora de estrada? Acho que terminar a prova, voltar para casa em uma peça só, sem gesso, sem placa de parafuso, né? Acho que é importante, sem grandes... Negócio de ganhar, chegar entre os três, não. Vamos chegar em Fortaleza lá e curtir. Bacana. Então, você sabe a cobertura total do Rali dos Sertões aqui nos canais Fox Sports, e vamos acompanhar também essa nova categoria, a categoria Selfie. Não é esse negócio de ficar tirando foto, não, com o celular, não. É Selfie, é acelerar pesado.